Fotografia Pedro Correia, Global Imagens O treinador do Chaves lembrou que a equipa quer cumprir o objetivo traçado no início da época. Luiz Castro acredita que vai encontrar um pelenenses bastante motivado por ter vencido o FC Porto na última jornada, prevendo mais dificuldades no jogo da 29ª jornada da Iliga. Acredito que seja uma equipa que, neste momento, está com os índices motivacionais muito elevados e com uma confiança instalada por isso, vamos ter uma dificuldade acrescida pela frente, afirmou o treinador do Chaves, na antevisão a recessão à equipa do Restelo, no domingo. O técnico afirmou que, mesmo antes de ganhar por 2 a 0 aos Dragões na 28ª jornada, o Belenenses já mostrava ser uma equipa muito tranquila com a bola, muito serena, bem montada em campo e que não se deixa Impressionar pelas emoções do jogo, o Belenenses é uma equipa muito interessante na forma como sai com serenidade, como chega ao ataque e como está equilibrada defensivamente por isso, neste momento é uma das boas equipas do campeonato, frisou. Luiz Castro lembrou que gostaria muito de cumprir o objetivo traçado no início da época, que é ficar nos primeiros 9 lugares da tabela classificativa, não sei se vai acontecer ou não, mas vamos fazer de tudo para que aconteça, resta-nos continuar a ser dedicados no que fazemos, referiu. Contudo, o treinador vinculou que os jogadores não se devem sentir pressionados porque a pressão pode lhes retirar lucidez para alcançar os objetivos que é vencer cada jogo, em relação à atual situação do Sporting, em que o presidente do clube anunciou a suspensão de jogadores, depois de estes fazerem um comunicado. Em relação às críticas públicas que Bruno de Carvalho lhes fez, Luiz Castro iscozou-se a fazer comentários, sublinhando estar focado no seu trabalho, treino e jogo, seria um atrevimento meu imiscuir-me no que se passa no Sporting, eu reflito e analiso o fenômeno futebol, mas não este ou aquele caso particular, concluiu.